Novidades no Largo Glênio Pérez. A partir de hoje, pontos de jatos de água começaram a mudar a paisagem do local, que também teve o conjunto de decks dos bares e restaurantes revitalizados. A remodelação e a implantação de novos equipamentos fazem parte do processo de revitalização do Centro Histórico de Porto Alegre. O conjunto de 19 pontos de jatos de água transformaram a paisagem. À noite, os jatos são iluminados por luzes multicoloridas, formando uma linha junto à fachada do mercado público. Também faz parte da recuperação do local o conjunto de decks para bares e restaurantes, que receberam coberturas fixas e ainda a substituição de 2 mil metros de pavimento, a implantação de três câmeras de monitoramento e 14 novos pontos de iluminação. Quem passou pelo Largo Glênio Pérez nesta quarta-feira, percebeu as mudanças. Olha, porque de primeira a gente passava aqui, se pisava, se tropeçava e agora está ficando um piso maravilhoso. É o conforto, é o espaço que está melhorando bastante, está ficando muito bom mesmo. Maravilhosa, muito bem feita, está dando uma nova vida ao Largo. Contribui para a qualidade de vida do Porto Alegre? Contribui, contribui para a cidade, deixando a cidade mais bonita. Desde 2006 não fazia tanto frio durante a primavera no estado. Das 35 estações meteorológicas da Somar no Rio Grande do Sul, 22 registraram sensação térmica abaixo de zero grau. E nevou em três municípios, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes e Bom Jesus. Segundo meteorologistas, a primavera é uma estação de transição que pode ter momentos de inverno e de verão. E neste momento é como se estivéssemos no inverno. Em São José dos Ausentes, por exemplo, fez 1 grau e 7 décimos negativos, mas a sensação foi de 11 graus negativos. E em Porto Alegre, o dia começou com 8 graus e sensação de 3. A maior temperatura foi registrada em Torres, 9 graus e sensação de 4. Nas ruas da capital, o frio fora de época fez muita gente retomar os agasalhos mais pesados. As tocas, os cachecóis e até mesmo o pala, companheiro de tantos invernos, tiveram que voltar à cena. Alguns se surpreenderam, mas muitos gostaram da queda da temperatura. A gente não esperava, até porque estava com calor em agosto. A gente esperava que agora já estivesse mais para o lado do verãozinho. Mas já que estamos nessa situação, vamos encarar, já estamos acostumados mesmo. Como é que a gaúcha faz para encarar esse frio todo? Está estranhando? Tem que se agasalhar bastante, mas está bem gostoso. Está curtindo? Estou curtindo um pouco, passeando um pouco. O negócio é coisa de fio, eu pensei em ver chocolate, olhar para a séria. A gaúcha não se intimida para o frio? Não, isso aí não. É um frio passageiro aí. Para manter a saúde em dia? Ah, manter a saúde em dia, bem agasalhado, isso aí. Vamos ver então como fica o tempo amanhã. O frio começa a perder força a partir de quinta-feira. Mesmo assim, as temperaturas ainda ficam baixas na madrugada, com mínimas inferiores aos 10 graus em praticamente todos os municípios. Não há possibilidade para neve e nem geadas. No sul do estado, chuva fraca alternada com momentos de sol entre nuvens. Mínima de 6, máxima de 24. Na Serra Gaúcha, chuva fraca alternada com sol. Mínima de 5, máxima de 16. No centro, sol e temperatura em elevação. Mínima de 8, máxima de 22. Na Fronteira Oeste, mínima de 7, máxima de 23. Na região metropolitana, mínima de 8 em Alvorada. Máxima de 23 em São Leopoldo. Em Porto Alegre, chuva fraca e períodos de sol entre nuvens. Mínima de 9, máxima de 21. Na sexta-feira, temperaturas em elevação. Veja no próximo bloco. Em Canoas, estudantes da rede pública gravam CD com temáticas sociais, como o uso de camisinha e a homofobia. Nós já voltamos. Empresa de engenharia está com inscrições abertas para o programa de estágios. São vagas para estudantes de diversos cursos, como engenharia, arquitetura e publicidade e propaganda. Para se inscrever, é preciso estar no penúltimo ou último ano do curso. Interessados devem possuir conhecimentos básicos em inglês ou espanhol.